Você já tem o AB, mas tá cansado de toda hora ter que pedir ajuda pra amigo, colega de advogado, pesquisar na internet, chega na hora de uma audiência, você não sabe o que fazer e até antes da audiência já começa a passar mal de ter que se deparar com alguma situação que foge do teu controle e essas situações te deixam inseguros na hora de exercer advocacia? Se você é desse time de advogado que precisa de ajuda pra perder o medo e a insegurança na hora de exercer a profissão, dia 17 de maio, Jus 21, vai lançar os cursos de prática Aprendendo a Advogar nas áreas civil, consumerista, trabalhista e criminal pra você se destacar no mercado de trabalho e ter autoridade na hora de exercer a advocacia. Então não fique de fora, garanta já sua vaga, acesse o nosso grupo VIP no WhatsApp pra ficar por dentro de todas as novidades e vamos juntos perder esse medo de advogar.